Opa, tudo bem? Um vídeo super rápido aqui só pra dizer pra vocês que o The Wires Legendado está disponível e tá no comentário fixado, beleza? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações e já comente aqui qual é o próximo jogo que a gente deve legendar, beleza? Grande abraço e até mais!